Olá amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Paraíso da Val e se já gostar desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like ative o sininho para receber novas notificações dos nossos próximos vídeos e hoje olha só que belezura que eu trouxe para vocês essa mocinha eu ganhei de uma amiga minha chamada Eunice ela chegou com ela para mim aqui, de cara eu achei que era uma cebolinha mas aí o tempo foi passando e olha só a mocinha me presenteou com essa linda floração simples, delicada, mas muito bonita linda gente, ela tem duas cores, é alaranjada e com um pãozinho amarelo bem clarinho, mas muito bonitinha amores, essa planta, ela é de sol pleno pelo menos umas 4 horas de sol você pode deixar ela aí viu, porque ela ama o sol e aqui o adubo que eu uso é o 4-14-8 ou a farinha de osso ela ama, viu e assim ela permanece bonita e cheia de flor o ano inteiro essa plantinha é de muito fácil cultivo não requer muitos cuidados então, como você faz a mudinha? é por divisão de tosteira olha isso, aqui já tem duas mudinhas, né depois eu vou tirar uma e já fazer uma nova muda logo, logo estará com o vasinho cheio porque ela também é de crescimento muito rápido então, amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque foi só para mostrar essa belezura que eu fiz esse vídeo eu achei tão delicada, tão bonitinha então, resolvi dividir com vocês eu espero que vocês tenham gostado um cheiro, amores fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo tchau 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 Música